Ai amor, por que que você tá se incomodando de eu usar a luba numa mão só? Meu, eu já tô incomodada com tudo que você faz, eu tô cansada da nossa relação, viu? Esse seu cabelo verde, você já não tá pintando, tá horroroso. O que que tá acontecendo, hein, Coringa? Ah, pudinzinha, pudinzinha, por que você tá reclamando? Você fica com esse cabelo parecendo azul com vermelho, inguiang, coisa mais feia, e eu não falo nada. O quê? E será que você mais achava bonito em mim e agora você tá falando isso? Toma, você também tá achando o quê? Vem aqui, toma, e para com isso, hein? Ai, tá, quando eu boto em mulheres eu fico fraco. Tá bom, meu amor, eu acho que a gente poderia, sabe o que, ihá! Ah, o que que você acha? Pular a cerca. O quê? É, o que você acha? Não, 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 eu acho essa ideia péssima. E qual que é a sua ideia para o nosso relacionamento voltar a dar certo, hein? Ah, a melhor ideia, eu acho, eu acho melhor, ó, não vai ficar triste, hein, você promete? Tá, pudinzinha, tá, pudinzinha, pode falar. Eu tava pensando, né, ultimamente a gente tá brigando demais, desentendendo, todo momento que a gente tá junto a gente tá discutindo, não é? Você concorda comigo? Concordo com isso, meu amor, eu te apoio, na verdade eu me apoio no ar. Nossa senhora, né, nossa senhora. Mas eu tava pensando, a gente podia dar um tempo, o que que você acha? Tempo, tipo... O quê? O que que você quer dizer com isso? Não tem nada disso, tiktok, tiktok, não. Tiktok é relógio, amor, para disso. Mas tá, um tempo, mas a gente pode ficar com outras pessoas ou não? Lógico que não, né, seu doido? Ai, meu Deus. Ai, tá vendo como você é? Você já tava pensando em sair pra aprontar, né? Ah, pro sapatinho. Mas tá bom, amor, eu concordo com você e iremos, é, fugir, tipo, não ficar com ninguém. Isso dá um tempo pra cabeça, entendeu? Dá um beijo aqui pra gente terminar. Não, beijo, beijo não. Eu quero um tempo. Sai pra lá, vai. Ai, ai, nossa, como eu já tô um pouquinho mais leve. Foi muito bom ter dado esse tempo com o Coringa. Pera aí, deixa eu pegar meu celularzinho. Ai, deixa eu entrar aqui. Uau, olha aqui quem me apareceu. O Flash. Olha como ele é lindo, caramba. Ele acabou de postar que tá ali na praça. Hum, eu acho que eu vou pra lá, hein? Ai, eu vou agora. Ai, que droga. Ô, cara, para de fumar e isso vai acabar te matando, cara. Você não... Eu já avisei. Para, cara, eu sou um super-herói. Eu salvo a vida das pessoas e você tá se matando. Eu tenho que intervir. Para de fumar, cara. Yes, mais uma pessoa salva. Oi. Arlequina. Oi, tudo bem? Nossa, que coincidência te encontrar aqui nessa praça. Nunca imaginei que você estaria aqui. Mas e aí, tudo bem? Como é que você tá? Ai, então, Arlequina. Melhor agora. Eu estava derrotando alguns inimigos e salvando a vida desse fumante. Ai, é verdade, né? Você é um super-herói. É lógico. Caramba, eu me amarro em super-herói. Você é uma super-vilã. Eu não quero me meter contigo, não, porque tu namora aquele coringa e aquele cara é maluco e nem é meu vilão. É vilão do Batman. Olha, eu quero ficar fora de besteira, tá ok? Eu já tô de boa. Não, mas eu nem falei nada. Calma, calma. Eu só tô tentando conversar e fazer amizade, né? Porque, assim, ultimamente eu tô super-good vibe. Tô querendo ser um super-herói também. Galera, vocês não tão achando essa Arlequina um pouco estranha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Parece que no vídeo de hoje a Arlequina vai acabar se apaixonando pelo Flash, pessoal. Se você quer ver essa história até o final, acompanha o vídeo até o fim aí junto comigo pra gente ver como que isso vai se desenrolar e o que que vai rolar até a Arlequina se apaixonar pelo Flash e se o Coringa vai ficar sabiando e vai dar besteira. Vamos acompanhar essa história aí, vai deixando o like e bora. Ah, tá. Olha só, Arlequina. É... Eu não entendi. Quais são as suas intenções ao querer se aproximar de um super-herói? Porque eu sou um super-herói e você é uma super-vilã. E isso não dá muito certo quando a gente se une, não. Você tá ligada, né? Não, mas olha, igual eu falei, eu tô super good vibes e assim... E deixa eu te contar, eu e o Coringa a gente deu um tempo, então assim, não tem problema a gente conversar e fazer amizade. Ah, aliás, deixa eu ver aqui. O quê? Vocês deram um tempo? Aham. Sabe, a gente tava desentendendo muito, brigando e aí a gente resolveu dar um tempo. Hum... Calma aí, deixa eu dar uma pensada aqui. Que doideira! Ai, que vontade de dançar. Ih, caprela. Olha só, Arlequina. Legal, legal. Arlequina, Arlequina. Tá, tá, tá. Eu já entendi, eu já entendi que vocês deram um tempo e tudo mais, mas olha, eu não vou... Eu não quero papo com você. Eu vou ralar pra ele tá aqui. Tchau, lambiscou. Não, volta aqui. Vem aqui, por favor. Eu vou ralar pra ele. Ai, vem aqui e me dá um beijo. Ai, mulher maluca, não! Ai, ela vai ficar... Oxe, o Coringa ali atrás. Hã? Hã? O quê? O quê? Coringa! Não vai, eu vou te... O que é isso? Coringa, volta aqui, Coringa. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou te salvar, Arlequina. Eu vou te salvar, Arlequina. Cadê? Você ouviu lá o maldito. Cadê ele? Cadê o Coringa? Vamos pegar ele. Ele sumiu, mano. Ele tá dentro do mato. Ele sumiu. Ele não tá dentro do mato e some. Olha aqui, você viu? Ele não tá me respeitando. Não me dá o meu espaço. Você viu aquele... Você viu? Ele me deu um negócio na cabeça que tá saindo sangue. Vem aqui. Cadê o Coringa? Cadê o Coringa? Ali, tá ali, tá ali. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Cadê? Ele não tá dentro do mato. Ih, bugou. O que foi, Coringa? Tá rindo de quê? Ô, Coringa. Volta aqui, Coringa. Ele vai na F2, cidadão. Tenho certeza. Cadê ele? Coringa. Ele tá aqui. Aqui eu peguei ele. Fica aqui. Olha aqui. Ele tá ali, ele tá ali. Se você tá achando que você está saindo dessa situação, você tá muito enganado. Toma aqui, Coringa. Ai, você pensa que eu não escutei tudo. Você tá querendo me trair com esse animal. Lógico que não. Tá doido. Jamais. Vem cá, seu vilão. Vilão maldito. Toma. 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 Vocês só olham o lado das mulheres. Ai, eu vou passar daqui. Não, não. Perseguição, perseguição, perseguição. Que isso? Que cara maluco, mano? Ai. Ai, meu Deus. Ô, senhor. Sai da moto, sai da moto, maluco. Sai, 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 sai. Presta moto, presta moto. Tem que ter perseguição com o Coringa. Toma, Riquinha. Cadê? Cadê o Coringa? Coringa, eu vou te pegar, vagabundo. Ele tá ali, ó. Nossa senhora. Nossa mãe do céu. Calma, cadê ele? Pega o Riquinha e vai junto. Cadê ele? Droga, calma, calma. Aqui, pronto. Onde é que tá esse vagabundo? Ali. Ai, droga, droga. A Arlequinha tá correndo atrás dele. Arlequinha, dá licença. Toma. Coringa. Coringa. Volta aqui, Coringa. Nossa, tá fugindo muito bem. Caramba. Ele é muito ruim de roda. Toma, Coringa. Nossa senhora, tem que te derrotar. Você é o meu arco inimigo agora. Volta aqui. Já sei. A fraqueza dele é pau preto. Volta aqui. Toma. Toma, Coringa. Com um cacetete de policial. Prontinho. A culpa não é minha se a sua namorada está apaixonada... Quer dizer, se a sua ex-namorada está apaixonada por mim. Agora você está preso em nome da lei. Sobe na moto, Coringa. Sobe na moto que eu vou te levar para prisão. Mas a culpa é dela. Ela falou para mim que ia terminar... Que ia dar um tempo, mas... Não tem problema. Vai eu e você para a prisão e a Arlequinha vai ficar ali. Estou preso, que droga. Pronto, vou te levar para a prisão. Ai, ai. Caramba, Coringa. Pode entrar de moto aqui? Pode. Eu sou o dono da prisão, cara. Eu sou super herói. Quero ver algum policial me matar. Que possível. Pô, me dá um jeito. Me dá um jeito de eu fugir. Entra aí, entra aí. Entra aí, cara. O que você é preso? O que eu fiz? Por que? Você estava batendo na Arlequinha. Isso é crime. Eu estou preso. Aqui. Pronto, Coringa. Eu estou preso. Vou trancar isso aqui com a minha pistola trancadora. Prontinho. Agora você está preso, vagabundo. Ai, que raiva. Flash salvando a cidade mais uma vez. Eu espero que aquela Arlequina não venha agora mexer o saco só porque ela está apaixonada por mim. Ai, ai. Galera, vocês viram essa aventura? Que bizarrice. Parece que a Arlequina se apaixonou pelo Flash. O Coringa ficou com muito ciúme e deu uma treta do caramba. Mas no final parece que deu certo com o Flash prendendo o Coringa para sempre na prisão da cidade. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês curtiram, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Não, vem aqui e me dá um beijo. Ai, ai, ai. Você é um herói. Não. Que isso? Vamos nos conhecer. Eu quero um beijo. Vila maluca. Tchau, galera.